Oi, gente! Tudo bom? Sim, tudo do céu. Ai, meu Deus. Hoje vim trazer um videozinho, mostrando a minha mais nova aquisição. Tá bom? Estava muito ansiosa para abrir e abrir esta caixa aqui. Também na minha cama. Esta caixa. Que é... Gente, olha. Meu Deus. Eu estava tão ansiosa para receber esta caixa que você não tem ideia. Pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas para mim é muito importante um negócio assim, sabe? Infância. Eu lembro a infância. E eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês. Vocês já viram, né? Provavelmente eu vou colocar na capa do vídeo. Comprei patins, gente. Patins. Fez muita parte da minha infância. Desde nova eu andava. O meu pai deu de presente para minha irmã um patins. Só que era daquele retinho, sabe? Quatro rodinhas numa fileirinha só. Aí a minha irmã tinha, ela ganhou e a gente sempre usava. E é uma lembrança da minha infância que eu adorava, adorava, adorava. Depois disso eu nunca mais botei um pé no patins. Deve ter o quê? Mais de dez anos isso. E eu sempre quis ter. Sempre quis ter. Muito tempo. E aí a Léo me deu de presente um par de patins novos. E ele está aqui. E eu vou abrir com vocês. Quer abrir junto comigo? Tá. Não precisa estar bonita. Ó, gente. É da Centauro. Comprei não, né? Ela comprou lá. E aí eu não estou abrindo. Estou ansiosa. Deus. Vamos abrir de uns. E vamos olhar juntos. Aí vai ver. É uma pedra. Um, dois, três. Ai, me ajuda aqui. Senão vai cair. Caraca, muito de patins, mano. Ai, cara. Que pesado, velho. Gente, olha que coisa mais linda. Ele é trefeito. Tem certeza que comprou o pé pra você? É treinta e sete. Parece pequeno. Pequeno? Parece enorme. Gente, olha que lindo. Gente, ele é muito perfeito. Olha, gira bem. Olha isso. Eu não acredito. Isso aqui é o freio. As rodinhas dele, no caso, são assim, né? Não são daquelas retinhas. Mas ele é mais retrô. Eu acho lindo. É de rosa. É óbvio. Gente, é pesado, né? Pesado demais. E o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou andar, andar, andar. Eu estou crente que eu vou andar direitinho nisso, gente. Mas eu estou com medo de cair. Gente, ele é muito lindo. Eu vou ver se eu deixo o link pra vocês. Olha, aqui é a parte de cima dele. Como é que é lindinha. Que, no caso, você trança, né? Ou cadastra. E aqui você vai passando de um lado pro outro. Ele é tamanho 37. Graças a Deus, era o meu tamanho. Porque só tinha três tamanhos. Tinha 35, 36 e 37. Aí eu passo 37. Gente, ele é muito pesado. Acho que é por causa da parte do ferro. Mas, olha, as rodinhas... Gente, ele é muito lindo! Meu Deus, estou apaixonada. Gente, eu espero não cair. A gente vai lá em cima, lá na rua. Ver se eu consigo fazer uns takes aqui pra vocês. Eu estou fuçando no YouTube. Só vendo vídeo de patins. Mas vamos logo. Já vai dar quatro e pouca, né? Quatro e meia. Então eu quero que der tempo ainda de filmar. Um pouquinho, né? A gente andando de patins lá em cima. Então, bora lá com a gente. Look para andar de patins. Já coloquei minha meia. Botei uma de cada pé. Porque eu não achei. Mas é bom sempre andar de meia. Pra não machucar o pé, né? E pra não ter problemas, né? Com o pezinho machucado, cheio de calo depois. Mas bora lá. Que estou ansiosíssima pra andar nesse patins. Oi, movinha, gente! Se tem um cachorrinho que você fica aqui falar com a gente, né, Bob? Não é, Bob? Você é bonitinho. O que está correto? Caraninha. Caraninha está tendo. Ah, esse vídeo tem que render muito like, hein? Olha só o que eu faço. Espero que eu não caia. Torção por mim. Não, pelo menos eu estou em pé, né? Olha. Parecendo uma bailarina. Vamos lá. Meu Deus, que medo. Ah, não. Espera aí que eu vou te ajudar, velho. Faz quanto tempo que eu não ando num bagulho desse? Vai ter mais de 10 anos. 10 anos? Caramba, cara. Vem cá. Eu estou com medo. Vai, eu preciso de um apoio. Devagar, pô. Vem pra mais pra frente. Vou soltar, hein? Não. Ah, e tu está andando. Pelo menos isso. É difícil, pô. É muito difícil, pô. Ah, ia ser aí mesmo. Vem pra aqui pra cima. Tá indo bem. E aí, vamos aos prós e contras. O que você achou? Depois desse tempo todo, sem andar em um patinho. Eu achei que eu ia pior. Eu iria pior. É. É, no começo é óbvio que eu fiquei meio bom, né? No começo ficou meio apreensivo, meio meio com medo. É porque, pô, tu tá andando em rodinha, né? Mas eu acho... Mas isso aí é com quatro assim, facilita mais ainda, né? Mas eu acho que eu estou indo bem. Acho que com o tempo vai melhorando. Não, porque eu preciso daqui a pouco você vai andar de costas já, dando mortal. Não, estou muito de costas. Cadê? Tô brincando. E aí, meu povo? Estamos em outro dia, já até gravei outro vídeo. Só vim aqui porque eu lembrei de finalizar, que eu tava editando esse vídeo e eu esqueci de finalizar ele. Então, eu vim falar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo a minha adaptação com os patinhos, né? Ó. Roda toda suja. Eu tô tentando andar mais agora. Tô andando bem melhor do que eu andava antes. Normal, né? A gente vai praticando, a gente vai melhorando. Então, só não tô tendo muito tempo pra andar com ele, mas eu ando todos os finais de semana. Eu dou uma voltinha. Já tô andando bem melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais do meu processo, né? De aprendizagem do patinhos, fala aqui embaixo que eu trago mais. Amanhã vai sair vídeo no Instagram. Deu tirando fotos e eu fiz uns textos também de eu andando de patinhos. Então, já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro também. Porque a gente fez fotos com esses patinhos na rua. A gente ficou maravilhoso. Então, já me segue lá porque vai sair lá no IGTV, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.